Olá pessoal tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a minha flor que eu fiz usando o fresador do hibisco chinês nesse caso aqui eu montei como uma papola olha que linda que ficou não montei como hibisco ficou lindo né bem grande olha uma flor bem grandona aí você pode estar fazendo aí de várias cores vai ficar lindo seu arranjo fiz um galho aqui com duas flores e para folha eu vou estar usando a folha do crisânteses olha que linda que ficou olha esse frisado que coisa mais linda mostrar melhor aqui para vocês fiz várias aqui para montar um galho olha que linda que é esse frisador a folha do crisânteses e esse aqui é o frisador hibisco chinês lindo né eu olhei assim eu falei assim não vou montar uma papapola hoje tá lindo frisado muito acentuado né para quem gosta de frisado profundo fica lindo e aqui é a folha do crisânteses olha que coisa mais linda que é esse frisador e aí eu recortei aqui o EVA usando o próprio frisador como molde na parte de baixo o EVA que eu tô usando de um milímetro e meio vou estar aquecendo aqui no grill o mesmo eu fiz com hibisco chinês recortei aqui usando o próprio frisador como molde eu vou estar aquecendo aqui no sanduicheira o EVA que eu uso é de um milímetro e meio o seu frisado sair bem perfeito bem frisado mesmo você aquece bem o EVA aí coloca o peso do corpo em cima do frisador aguardando o EVA esfriar olha que coisa mais linda que é esse frisador que folha linda que é a mesma coisa eu vou fazer o hibisco aquece bem o EVA olha só que frisado lindo muito bacana eu vou aquecer aqui aquecer não estou com uma pranchinha de cabelo aqui embaixo eu vou tirar esse excesso de EVA só que na parte de baixo e aqui na parte de cima eu vou pegar a pranchinha de cabelo e vou aquecer e vou dar aqueles beliscões só para dar aquele movimento de babadinho aí você faz para cima e para baixo olha só como que já mudou entrando esse babadinho fica muito bonito lindo né achei lindo esse frisado para recortar a folha também é bem fácil você vem aqui na lateral acompanhando a marcação que o frisador deixou é uma folha bem fácil de recortar olha que linda que é muito bacana né com esses dois frisadores você faz um belo de um arranjo para fazer o miolinho da flor e eu usei esse monofio são cerdas de vassoura essa daqui é uma trincha de pintar e esse monofio é muito bom para você tá fazendo miolo de flor olha só como que fica bacana eu tirei dois fechinhos desse eu fiz esse daqui de monofio é fácil tirei com próprio alicate aí eu tirei dois fechinhos daquele amarrei aqui fui na chama do fogão aqueci a ponta dos monofio aí deu essas bolinhas aqui ó e olha só na flor como que fica bonita e olha que miolo maravilhoso que papula linda hein imagina ela branca roxa lilás nossa dá vontade de tá fazendo de várias cores né tá perfeita pessoal esqueci também de falar eu usei essa sépola esqueci é a sépola me olha que lindo que é esse frisado adiantei que eu passo a passo e eu já frisei olha só como que fica bonita e essa sépola aqui fui eu que inventei é um frisador que eu já tenho bem antigo já me acompanha muitos anos eu acho linda essa sépola meu catálogo você vai encontrar como sépola M perfeita né eu vou montar minha flor é em cima dessa sépola colando as pétalas aqui aí o o miolinho da flor é muito fácil eu fiz o meu com monofio se você gostar também fica ótimo perfeito indigo a folha eu já pintei algumas aqui olha que linda que é aí eu dei uma queimada e para cada flor dessa daqui eu vou montar com 15 pétalas já adiantei aqui meu passo a passo já pintei 15 pétalas aqui eu pintei com a tinta PVA perdão tinta acrílica amarelo ouro 505 eu dilui a minha tinta no com esse produto aqui olha de limpeza porque eu tô usando um aerógrafo para pintar então eu já vi um vídeo que o rapaz ele diluiu a tinta acrílica dele com esse produto de limpeza e realmente fica muito bom a cobertura muito boa tinta essa daqui eu pintei com acrílica amarelo ouro 505 e nas pontas eu dei uma queimada com essa tinta aqui acrílica nesse caso aqui a 550 púrpura tinta acrílica púrpura 550 a mesma coisa eu dilui a tinta com aquele produto de limpeza eu pintei a minha pétala com aerógrafo a montagem da flor é bem simples primeiro eu vou montar a base da flor por essa cépala aqui ter cinco pontas cinco pétalas nessa cépala eu vou usar dez pétalas do hibisco chinês aqui a parte de trás do frisador aqui a parte da frente eu vou estar montando a minha flor do avesso no caso nessa parte aqui agora se você preferir você pode estar montando a flor desse jeito aqui fica a sua escolha vou só colar aqui as pétalas em cima aqui da cépala cada pétala da cépala aqui eu vou colar uma pétala do hibisco chinês muito fácil tá vendo eu gosto de estar montando a flor quando é cépala quando é pétala eu gosto de estar colando na cépala porque aí você não tem como você se perder de colocar mais pétalas de um lado de um lado no caso que nem você vai montar vai montar uma rosa aí de repente você sempre acaba colocando pétalas de um lado né mais do que do outro e você fazendo esse jeito aqui olha você vai colando as pétalas em cima da cépala que não tem como se perder e é bom que a flor já sai até com a cépala pronta né já sai a flor com a cépala aí aqui no meio entre uma pétala e outra eu vou colar mais cima eu tô passando aqui na beiradinha de uma pétala e outra um pouquinho de cola pra eu poder colar uma pétala entre a separação de uma pétala e outra montagem é bem simples tá vendo não tem aquele mistério aqui de segredo olha como que foi que montou é bem simples pronto a base da minha flor já tá pronta olha aí se você quiser com mais pétalas é só você colocar mais olha só a base da flor prontinho muito fácil né aqui eu vou montar com mais cinco eu tenho mais cinco pétalas aqui ó só que aqui pra fechar mais a flor eu vou tá amarrando vou amarrar com linha de costura mesmo aí eu venho aqui olha eu quero o meu olhinho bem fechadinho aí eu vou intercalar uma pétala em cima da outra como se eu tivesse montando uma rosa como se eu tivesse montando uma rosa olha que linda que ficou muito bonita né olha que miolo top pessoal eu tô usando papel crepom mas eu indico você usar o papel é a fita floral eu tô sem a fita floral e nem por isso também eu vou deixar de montar a minha flor né a gente sempre dá um jeito aqui ó aí eu cortei aqui uma tira de crepom indico a você usar a fita floral tô tampando aquela linha que eu amarrei aqui por eu tá usando o papel crepom e ser um produto bem frágil né esse papel não é resistente tô passando a cola branca e vou fazer isso aqui olha vou sujar um pouquinho o meu crepom e vou passar o dedo assim em cima e vou tá selando com a cola branca desse jeito o papel não vai desbotar e ele vai colar bem vai proteger bem aqui olha só que legal e é bom que seca rapidinho agora eu vou montar a minha flor vou abrir ela mais né aí eu venho com a cola instantânea e finalizo aqui a flor deixando ela bem grande olha só que coisa mais linda ó uma papola muito linda maravilhosa e o bom que você pode tá montando o hibisco e já tendo uma outra flor né perfeito vou montar aqui vou montar aqui mais dois galhos de folha usando a folha do crisântico pra cada galho eu vou usar três folhas sendo que a do meio eu vou colocar mais mais alta do que as duas de baixo como se eu tivesse montando um galho de rosa vou vim com o papel crepom no caso você vai usar a fita floral aqui eu vou tá passando um pouquinho de cola por eu tá usando papel crepom e ele não desbotar e nem ficar frágil né que é um papel bem bem frágil mesmo aí eu venho aqui olha escolho a altura que eu quero colocar o galinho de folha venho com o crepom aí eu vou passar cola é bem fácil tá vendo não dá trabalho nenhum você fazer isso passar um pouquinho de cola aqui aí eu vou finalizar aqui e vou fazer mais um galinho de folha olha sempre coloca do meio mais alto do que essas duas de baixo a mesma coisa que a gente faz com galho de rosa uma folha um galho de folha mais baixo do que o outro vou finalizar aqui certo pessoal aí eu passo um pouquinho de cola aqui olha essa cola né vai proteger o crepom e ele não vai desbotar depois mas eu indico você usar a fita floral mesmo aí vem aqui finalizo abrindo abrindo arrumando as folhas olha que galho lindo de papola que deu aqui eu achei que essa folha também combinou com a com esse estilo de flor vou montar meu arranjo com esse arranjo eu vou fazer com três flores olha só ficou bem grande né vai ficar um arranjo bem bacana muito bonito vou tá montando nesse vaso aqui esse vaso é o vaso de alabastro caso você tenha interesse eu tenho um molde de silicone é muito fácil da gente tá fazendo esse vaso e aqui eu passei areia aí eu pintei com amarelo depois peguei a tinta a mesma tinta que eu pintei a flor e pintei com aerógrafo e fiz esse degradê aqui olha de vermelho no caso púrpura com amarelo olha como que ficou bonito esse vaso vou tá montando aqui o meu arranjo e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou prontinho pessoal finalizei aqui o meu arranjo olha só que coisa mais linda que ficou essa flor achei linda ficou perfeito eu achei muito bacana aí você pode tá fazendo ela aí de várias cores olha esse vaso que coisa mais linda que ficou muito bacana olha esse miolo usando um monofio não ficou bonito lindo né você faz aí um arranjo rapidinho com três flores só e olha só o resultado como que fica bacana frisador que eu usei a folha do crisântimo olha que lindo que é essa marcação essa marcação olha como que é bonita a minha folha eu pintei a ponta aqui de vermelho deu uma queimada ficou muito bonito tá vendo que lindo que lindo que lindo e pra fazer a papula eu usei o hibisco chinês olha que lindo que ele é olha que lindo que ele é então é isso pessoal espero também que vocês tenham gostado do resultado forte abraço até o próximo passo a passo tchau 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 tchau